E a gente começa essa edição com um alerta. Imagine você planejar uma viagem ou uma festa, pagar tudo e não ter o serviço contratado. Esse pesadelo ocorreu com diversas pessoas aqui na nossa região, viu? Elas são vítimas de golpistas que oferecem um produto ou um serviço e depois desaparecem. São sonhos que acabam virando casos de polícia. Seu José estava todo animado, planejando um fim de ano perfeito, com uma viagem com a família e os amigos para a praia. Só que aí veio a surpresa. A agência de viagens, contratada por ele, cancelou tudo de uma hora para outra. A gente tinha programado uma viagem para o final do ano agora, dia 12 de outubro, para estar indo para Guaratuba, na Ilha do Mel. E acabou que a agência que a gente contratou não deu certo, não levou, e prometeu para a gente uma viagem agora para o dia 14 de novembro, que seria o final de semana prolongado. E chegou no dia 13, eles informaram para a gente que não ia ter a viagem. O prejuízo passa de 13 mil reais. O seu José e os familiares, que são de Araçatuba, na região noroeste de São Paulo, entraram na justiça e agora esperam receber a quantia que perderam. Não muito distante, apenas aproximadamente 10 quilômetros, outro caso parecido. A Amanda, que mora em Birigui, tinha organizado tudo para o aniversário de 5 anos da única filha. Ela pagou quase 900 reais para que a festa acontecesse, mas a confeiteira, que é de Araçatuba, deixou ela na mão dias antes do evento. Não imaginava que ia acontecer esse transtorno. E agora você sai no prejuízo? Sai no prejuízo, eu perdi dinheiro, fora o prejuízo também a minha filha, que não entende nada. Ah, foi lá, não tem festa, a mamãe não vai fazer festa. Então, tipo assim, fora o lado financeiro também tem esse lado que prejudicou muito a minha filha. Não receber os serviços contratados está cada vez mais frequente, né? A Polícia Civil diz que nesses casos a investigação é diferente, mas de uma forma geral, é possível sim evitar os golpes. O que a gente aconselha é que as pessoas, antes de contratarem um serviço, peguem referências. Entrem em contato com pessoas que já contrataram, verifiquem se essa empresa, se essa pessoa é de confiança, se ela cumpre com o que promete, principalmente quando o valor for um pouco mais elevado.